Oi, eu sou Alex Vargas, especialista em negócios na internet, atualmente tenho quase 100 mil alunos que me ensino a criar os seus negócios online, eu to aqui pra te fazer um convite, acessa aqui em baixo a minha página pra saber como ter acesso ao treinamento Fórmula Negócio Online completo, mais 16 treinamentos bônus e mais o treinamento método resultado, que vai junto, mas tudo isso se você acessar agora, de uma vez por todas criar o seu negócio na internet, mesmo sendo iniciante, mesmo nas horas vagas e mesmo sem investimento algum. Corre e acessa aqui em baixo, tá? Cabreúva, pressionado, perdeu, Igor, ele contra Veloso, tentou assistência, na sequência dividida forte demais, hein? Dividida forte, imagem preocupante, jogador do São Carlos caiu, imediatamente não se mexeu, hein? O Fernandinho tá ali recebendo atendimento, bronca da arbitragem, vamos rever, rapaz! O Batalha acertou com... é, acertou com o pé, uma jogada muito forte, rapaz, perigosíssima. Acertou em cheio o Fernandinho, imagem assustadora, Marcelo. Imagem assustadora. E apagou ali o Fernandinho, né? Agora ele já virou de barriga pra cima, a gente torce que esteja tudo bem e pela expressão, né? O Batalha já entendeu que foi mal nessa, né? Já fez a sua reflexão, porque realmente acertou de uma forma violenta aí o Fernandinho. E aí a bronca e o cartão amarelo. O pessoal do banco de reservas aí acabou ficando bastante exaltado, né? Depois dessa imagem forte, porque foi ali na frente deles. Aí o Thiago também aparece pra conversar. A gente vai confirmar aí se tivemos mais do que um cartão amarelo. E torce nesse momento, né? Acima de tudo que o Fernandinho esteja bem aí. Que tenha sido só um susto, né? E foi um susto e tanto, né? Imagem muito forte. Ó, tá fazendo um positivo aí já pra tranquilizar toda a sua família, né? Que tá acompanhando, amigos. A gente já tem a imagem do Fernandinho fazendo um sinal de positivo. Mas foi assustador, rapaz. Porque o choque muito forte foi atingido. A minha preocupação é com o Fernandinho, né? O batalha vem muito forte. Chuta a bola, mas deixa o pé também, né? É a sequência do movimento ali. E aí ele bate a cabeça no chão também. Então a minha preocupação é saber se tá tudo bem com o Fernandinho. Ele desabou, deu a impressão de ter apagado, né? No momento em que colidiu com o chão. Mas ele já tá bem, tá se movimentando ali. Ele mesmo já tá passando tranquilidade, né? Que bom. Tomara que esteja tudo certo aí com o Fernandinho. Márcio. Diga, Fabrício. O Fernandinho, inclusive, tá conversando aqui com o departamento médico do Corinthians e de São Carlos. Explicando o que ele tá sentindo. Durante a confusão, o Arnon, camisa 19 do São Carlos, levou o cartão amarelo também, por conta de reclamação. E a reclamação aqui dos jogadores de São Carlos é muito grande, porque eles queriam o cartão vermelho pro batalha. Tanto a comissão técnica quanto os jogadores estão revoltados porque queriam o cartão vermelho pro batalha nessa jogada. Aí cabe cartão vermelho, sim. Cabe cartão vermelho. Porque aí o julgamento não é pela intenção, é pela ação. E aí, revendo aquela imagem, né, em câmera lenta, a gente percebe que foi... Total excesso, né? Excesso total. E deu a impressão de que o próprio batalha, né, em seguida, que fez essa dividida, ele, com a expressão no rosto de quem sabe que... Exagerou, né? Exagerou. Sendo atendido aí com toda a calma necessária. Estamos mostrando a segunda partida de oitavas de final neste domingo. Mais cedo tivemos a vitória aí do Pato. Um lance que foi decidido no finalzinho. No finalzinho do tempo normal, né, conseguiu chegar à vantagem. Aí, na prorrogação, venceu de novo o time do Atlântico. E o Pato está nas quartas. Por enquanto, Corinthians e São Carlos estão 1x1. Comecinho do segundo tempo. E aí uma dividida fortíssima, né? Foi atingido o Fernandinho pelo jogador batalha. Desabou o Fernandinho e agora está sendo atendido. Mas ele está acordado. Já fez um sinal de positivo que deixa todos um pouco mais tranquilos. Vai sair mobilizado e certamente vai fazer os exames necessários aí. Atenção total... Para o Fernandinho, para a saúde do jogador. Nesse momento aí, as duas comissões técnicas, né? Estão prestando atenção aí. E prontamente, todos querendo saber como é que está o Fernandinho e querendo ajudar. Certamente vai ser removido aí com aplausos. E o Fabrício Crepaldi está ali pertinho, prestando atenção em todos os detalhes. Diga, Fabrício. Ele está bastante nervoso, até por deixar o jogo. Às vezes dá a impressão que ele vai começar a chorar. E os jogadores são caros. Principalmente o Cabreúva estão falando para ele. Fica tranquilo que a Liga tem todo ano. A sua saúde é o que importa agora. Para ele ficar mais tranquilo, ele vai ser levado para um hospital aqui da região para realizar exames. Mas, a princípio, está tudo bem. Ele está conseguindo mexer os braços, as pernas. Mas, até por uma precaução, que ele vai ser levado para realizar exames no hospital, para ver se teve alguma outra coisa. É, porque tem uma perda sequencial da memória. Então, quando acontece qualquer tipo de lance, é assim. Então, você imagina, você está desmaiado e quando você volta, você está todo amarrado. Então, isso aí causa realmente um nervosismo muito grande no atleta. Eu acho que as pessoas têm que explicar bastante sobre todas essas ações aí para que o atleta tenha total tranquilidade. Ele não tenha uma elevação de pressão arterial. Enfim, muita coisa nesse sentido. Então, ele tem que se acalmar. Ele vai ser bem tratado, se Deus quiser. Diga, Fabrício. A arbitragem cancelou o cartão amarelo e expulsou o Batalha agora. Também por conta da gravidade do acontecido. Batalha está expulso de quadra. A arbitragem cancelou o cartão amarelo e expulsou o cartão amarelo.